Se o seu benefício foi negado e agora o que você deve fazer os pedidos que envolvam entidades federais como por exemplo benefícios previdenciários junto ao INSS aposentadoria pensões por morte salário maternidade ou benefício assistencial como bolsa família devem ser analisados pela Defensoria Pública da União a DPU questões relacionadas a demais benefícios sociais concedidos perante pela entidade municipal ou estadual no caso município ou estado podem receber orientação por intermédio da Defensoria Pública do Estado a DPE se você deseja saber mais sobre os seus direitos procure a Defensoria Pública mais próxima da sua residência que estaremos de portas abertas para melhor orientá-lo e atendê-lo